Vamos ao cinema com Flávia Guerra. Hoje a gente teve a lista dos indicados ao Oscar, a premiação que acontece no início de março. E a Flávia tá agora, se você nos acompanha pelas nossas redes sociais e também vê aí o nosso YouTube, vê que a Flávia tá num ambiente bucólico, alegre, conservado, porque ela está numa das cidades históricas brasileiras, a Flávia que tá em Tiradentes. O que você nos conta de Tiradentes antes de entrarmos no assunto Oscar, hein, Flávia? Flávia. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, queridos. Olha, eu conto que Tiradentes está chuvosa, né? Vocês estão vendo que eu tô aqui no ambiente interno, porque agora está caindo o mundo. Dá pra ouvir até o fundo. Dá, não dá? Olha só, a gente pode ver a cidade colonial aqui atrás, olha isso, isso é sério. Mas já passa, é aquela chuva de verão que vem e volta, vem e volta, mas nem isso tá sendo suficiente pra esvaziar as salas aqui. Tiradentes tem uma cimitenda imensa que todo dia tá lotada. Tem sessão na praça, ontem conseguimos ter uma sessão na praça, a céu aberto de noite, foi uma sessão linda. Então, assim, a cidade continua super animada e vai driblando essas chuvas aqui. Eu destaco também um acontecimento muito importante pro futuro do nosso cinema, que tá acontecendo exatamente agora, que se chama o Fórum. É um fórum de discussão de políticas cultural e tem vários grupos de trabalho que discutem o que são os pontos mais importantes pra gente ter cada vez mais um cinema mais forte, né? Pra gente conseguir, ano que vem, por que não colocar o nosso filme lá na disputa do Oscar, que é distribuição, produção, preservação, difusão, formação de profissionais. Então, tem várias áreas que estão sendo discutidas, né, discutidas por vários profissionais, né, chaves aí dessa área, que estão apresentando essas reivindicações que vão ser levadas pro Ministério da Cultura, pra Secretaria do Audiovisual, a Secretaria do Audiovisual teve aqui também, Joelma Gonzaga. Então, assim, tudo isso vai ser divulgado pra imprensa amanhã. É muito importante, o festival não é só pra gente assistir filme, mas também, principalmente nesse momento, pensar o nosso audiovisual, né, Fomento? Então, tem toda a programação. E num processo até de reconstrução do nosso cinema, né, no incentivo, novamente, ao cinema brasileiro, como você falou, a gente tem que dar alguns passos justamente pra conseguir emplacar os nossos filmes lá fora. E aí a gente fala do Oscar e, infelizmente, ficamos de fora, né, tínhamos dois brasileiros aí concorrendo, a gente concorria mesmo com a produção brasileira em curta-metragens, mas tínhamos também um documentário que foi gravado aqui no Brasil. E, infelizmente, estamos fora da lista oficial do Oscar, mas temos algumas também surpresas nessa lista, não é isso, Flávia? Sim, o federal ficou de fora do território também, mas a gente tem brasileiro aí em um dos filmes mais indicados. Nada de novo no front, que representa a Alemanha, teve nove indicações, incluindo o melhor filme e o melhor filme estrangeiro. Em geral, quando isso acontece, a gente sabe que esse filme leva filme estrangeiro, então é o grande favorito da categoria e é um filme alemão, como eu falei, entre os produtores, Daniel Dreyfus, que é mineiro. Olha só, estou aqui em Minas falando dele, ele já fez outros filmes, outras produções internacionais, como o Novo, um filme chileno, que também esteve no Oscar. E aí é nosso pezinho lá na academia, ele está muito feliz, obviamente. E é um filmaço, né, refilmagem de um clássico, adaptação de um grande clássico da literatura alemã, que agora chega aí, muito importante, nove indicações. E olha, está na Netflix, então quem ainda não assistiu, corre lá para ver que está passinho. Agora, Flumento, o campeão mesmo desse ano é o Kimetento, né, o que a gente chama, é o hype do ano, que é o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu brinco que chama tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora, com a Michelle Yeoh, que é o diretor, o diretor não, são dois diretores, os Daniels, né, Daniel Schneider e o Daniel Wang, é uma dupla, eles sempre dirigem, eles estão lá, ó, desde os clipes, Turn Down For What, aquele super clipe, até um dos Daniels atua nesse clipe. E dessa vez, Michelle Yeoh vive em uma dona de casa, que tem uma lavanderia imigrante chinesa nos Estados Unidos, está às voltas com a coisa que a gente mais odeia fazer, que é pagar os impostos, fazer as contas, e a Jamie Lee Curtis é a agenda lá do FIS, que está no pé dela. Tudo isso entremeado com uma missão que ela tem de salvar literalmente apenas o universo, a humanidade, e ela vai contar com todas elas mesmas, ela em várias formas que ela pode viver, em várias realidades. Sabe aquela coisa do multiverso dos heróis, da tecnologia, aplicada aí a vida de uma dona de casa de meia idade chinesa, imigrante, a Michelle Yeoh, ela é natural da Malásia, mas ficou muito famosa pelo Tigre e o Dragão, entre outros filmes chineses, está indicada também a melhor atriz. Então, eu acho que esse é um dos grandes favoritos, e o fomento ao lado do filme do Spielberg, o Fabulous, que levou um pouco menos de indicações, acho que seis ou sete no total. Vamos falar justamente do filme do Spielberg, porque ele está indicado também na categoria de melhor diretor, a gente não tem nenhuma mulher nessa categoria. Será que é o Oscar dando passo atrás nessa busca por diversidade, Flávia? Eu acho que nesse sentido sim, o filme que é o Women Talking, que está indicado a melhor filme, é o único com direção de mulher, Sarah Pauli, que está indicada também a roteiro, mas ela não está indicada a direção, e é sempre cruel, porque filmes podem ser até dez, roteiro e direção, todas as outras categorias, até cinco, aí sempre ficam as mulheres de fora. Eu acho que é um retrocesso de quem está olhando esses filmes, de pensar nisso na hora de votar. Se eles têm qualidade para estar em melhor filme, por que a melhor direção não tem? Então, um olhar meio viciado, sim, eu acho. Inclusive, Viola Davis também, né, gente? Que está de fora aí, não foi indicada pela grande Mulher Rei, o projeto, ela é muito o projeto. A gente estava meio como certa essa indicação, tanto como um reconhecimento para tudo que a Viola fez por esse filme, né? Eu acho uma pena, não gostei nada do fato dela não estar entre outras ausências aí, como After Sun, que é um filme maravilhoso, que a gente ama, não sabemos por que não está, pelo menos, a melhor filme, porque é um filme escocês, não poderia entrar como um filme estrangeiro, mas roteiro, entre outras categorias, só o grande Paul Mescal, que é um ator que eu amo, está indicado. Mas eu acho que essa categoria, esse ano, eu acho que ela é do Austin Butler pelo Elvis, né? E nada contra a Cate Blanchett, mas se não tem Viola Davis, tem ela, né? E a Cate Blanchett já tem aí algumas indicações até questionáveis em outros anos. É, e também ela já tem Oscar, né? Sim. Na prateleira dela também está bem bonitona, né? Então, assim, mas eu acho que essa indicação do Tudo ao Mesmo Tempo com a Michelle Yeoh, né? E o TAR, que é onde a Cate Blanchett se destaca, né? Pra mim, o filme é a Cate Blanchett. É uma briga que vai ser difícil aí, essa é uma categoria que vai desempatar o bolão, viu? Essa vai ser o desempate do bolão. Ator, talvez, porque tem Brandon Fraser com The Whale, que é um filme que eu chorei até me desidratar. Tem também Colin Farrell no Bench, Zobin e Sherry, que é um dos outros grandes filmes também, tem nove indicações. Então, assim, categoria de ator e ator coadjuvante, atriz, estão bem concorridas esse ano, viu? Cláudio, eu vou tocar rapidinho duas músicas aqui, ó. Porque a gente tem a Rihanna, que é por música original de Wakanda Forever, né? Ela que voltou a lançar música desse ano logo pra uma trilha sonora. E teremos pesos pesados no Oscar desse ano, porque além da Rihanna, a gente tem essa outra moça aqui, ó. Que é a Lady Gaga. E as duas aí por trilhas originais de dois filmes que não são grandes destaques, né? Convenhamos. Tanto o Top Gun como também Wakanda Forever. Claro, são filmes que são aqueles blockbusters que arrastam uma multidão, mas que não são filmes, às vezes, consagrados pelo Oscar, né? Não, aliás, a gente não entendeu o que o Top Gun tá fazendo na categoria de melhor roteiro adaptado. Adaptado de si mesmo, né? Que é o primeiro, mas mesmo assim, gente, não é pra tanto, né? Wakanda é um grande acontecimento. Aliás, Angela Bassett, atriz negra, pode levar, quem sabe, pelo primeiro... Levar a atriz coadjuvante pela primeira vez com o filme de herói. E o Brian Tyre Henry, que eu amo, que tá em passagem, um filme que tá na Apple Plus, pode levar coadjuvante um ator negro também. É bom a gente salientar os talentos negros aí desse Oscar. Agora, sinceramente, sabe pra quem que eu tô torcendo nessa categoria? Pra Nato Nato, o filme indiano, o RRR, que não foi indicado da Índia. A Índia indicou outro filme pro melhor filme estrangeiro. Que pena, o Last Film Show, que é um filme lindo também. Mas eu queria o RRR, que também tá na Netflix, nessa categoria. E eu tô torcendo pros indianos. Já levaram o Globo de Ouro. Acho difícil levar o Oscar, mas minha torcida é pra eles. Bom, e a minha torcida fica mais pra gente conseguir convencer a chefia, né, Flávia? Pra aquele programa especial de Oscar, que a gente vai fazer na semana, ali na quinta-feira, antes da indicação, pra gente passar por todas as categorias, colocar todas as músicas originais. A gente quer você aqui no estúdio, hein? É isso aí, eu também quero, viu, gente? David Byrne também tá aí com o filme da Michelle Yeoh. Ou seja, esse filme vem forte, o David Byrne não era nem cotado. Acho que não leva, mas só dele ter sido indicado mostra a força do ao mesmo tempo, agora. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.